Hoje ela saiu de casa só pensando em mexer, mexer Sem seguras intenções, sem tocar, sem beijar Ela não vai se envolver, saca até uma loucura Vai ser na proibida e mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura A sagada é uma loucura Vai ser na proibida e mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura E gosta de fazer o ta-ta-ta-ta-tum-tum Ficando e mostrando o poder desse mundo E se ta-ta-ta-ta-tum-tum Que canta e mostrando E vai mexendo o bumbum, mexendo o bumbum E vai mexendo o bumbum, mexendo o bumbum Hoje ela saiu de casa só pensando em mexer, mexer Tem segundas intenções, sem tocar, sem beijar Ela não vai se envolver, a gata é uma loucura Faz cena proibida, mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura Essa gata é uma loucura Faz cena proibida e mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura E gosta de fazer o ta, 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 tum, tum Ficando e mostrando o paldeiro E vai mexendo o bumbum Faz o movimento do talento E vai mexendo o bumbum Alô minha galera do Chico Gavião É, que me bebe tudo, tamo junto menino Jéssica Divulgações Júlio Hermes, CDs de Brasil, tamo junto pai Grava meu parceiro Wesley, CD de milagres Meu parceiro é o Divulgações, tamo junto meu menino Canal link do MP3, clica o senhor E o fim de semana chegou e tu sabe que a safadeza E lá fora tá reforçando, meu copo já tá na mesa Sei do teu talento, eu sei que você é moral Ou veio na favela pra sentar no grau Ou vem com o tatu que eu vou mostrar como é que faz Sentando no colo do filho E sarra no colo do pai Vou sentando no colo do filho E sarra no colo do pai Vou sentando no colo do filho E sarra no colo do pai Vou sentando no colo do filho Vou sarra no colo do pai Sentando, sentando, senta vai No colinho do pai Que canto, que canto, que cavai Essarrão, encerrado, encerrado, encerrado vai, no colo ir do pai Que canta, encerrado, encerrado vai, no colo ir do pai Bata na pegada, na pegada, tô chegando, tô chegando Central de Cedês, meu parceiro, viva Cedês, o moral tamo junto, meu parceiro E o fim de semana chegou e tu sabe que essa alfadeza lá fora Tá empossando, meu copo já tá na mesa Sei do teu talento, eu sei que você é moral Eu veio na favela pra sentar no grau Vem com o trator que eu vou mostrar como é que faz Senta no colo do filho e sarra no colo do pai Eu sento no colo do filho e sarra no colo do pai Eu sento no colo do filho e sarra no colo do pai Eu sento no colo do filho e sarra no colo do pai Sentando, sentando, senta, vai O colinho do pai, que canta, que canta, que canta, vai O colinho, vem, sarrando, sarrando, sarra, vai O colinho do pai, que canta, que canta, que canta, vai O colinho, vem, sarrando, sarrando, sarra, vai O colinho do pai, que canta, que canta, que canta, vai E sarrando, sarrando, sarra, vai O colinho do pai, que canta, que canta, que canta, vai O colinho do pai Música Eu sei que o nosso amor nasceu de outra vida Não vivo sem você, não encontro outra saída Volta pra mim, não vivo sem ti Você é o amor da minha vida Volta pra mim, não vivo sem ti Você é o amor da minha vida Eu quero acordar com teu sorriso todo dia Ventar no teu abraço, ser comendo a companhia Ser teu melhor amigo, teu parceiro, convidente Será a primeira dama e eu serei seu presidente Eu quero acordar com teu sorriso todo dia Ventar no teu abraço, ser comendo a companhia Ser teu melhor amigo, teu parceiro, convidente Será a primeira dama e eu serei seu presidente Não te prometo em castelo, mas serei seu príncipe Ser teu amor de amigo e até o fim dos dois dias Dois filhos do cachorro não sai da minha mente Eu vou imaginando o futuro da gente Não te prometo em castelo, mas serei seu príncipe Ser teu amor de amigo e até o fim dos dois dias Eu nunca amei ninguém assim Te quero só pra mim Eu sou o amor da minha vida Eu nunca amei ninguém assim Te quero só pra mim É música nova, é CD novo Eu sei que o nosso amor nasceu de outra vida Voltar no vivo sem você Não encontro outra saída Volta pra mim Não vivo sem ti O seu amor da minha vida Volta pra mim Não vivo sem ti O seu amor da minha vida Quero acordar com teu sorriso todo dia Deitar no teu abraço, ser comendo a companhia Ser teu melhor amigo, teu parceiro, convidente Será a primeira dama e eu serei seu presidente Quero acordar com teu sorriso todo dia Voltar no teu abraço, ser tua melhor companhia Ser teu melhor amigo, teu parceiro, convidente Será a primeira dama e eu serei seu presidente Não te prometo em castelo, mas serei seu príncipe Ser teu amante, amigo e até o fim dos meus dias Dois filhos, um cachorro, não sai da minha mente Vivo imaginando o futuro da gente Não te prometo em castelo, mas serei seu príncipe Ser teu amante, amigo e até o fim dos meus dias Eu nunca amei ninguém assim Te quero só pra mim Você é o amor da minha vida Eu nunca amei ninguém assim Te quero só pra mim Você é o amor da minha vida Equipe Sofarra, meu baixeiro Rony, bora xixi Asa no parede, é o pai Se liga, você achando que eu tava com outra Eu num mó trampo pra te dar uma vida boa Com esse ciúme aí, não tem mais jeito Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito Por causa de uma vez é confusão o tempo inteiro Por causa de uma vez é confusão o tempo inteiro Bora meu parceiro Wesley CD, joga pra cima no fim E se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Suas amigas falciando, eu vou pegar também Suas amigas falciando, eu vou pegar também Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Suas amigas falciando, eu vou pegar também As suas amigas falciando, eu vou pegar também Meu parceiro DJ Jefferson e o som E a Dalip, a galera boa de Dalip Tamo chegando Você achando que eu tava com outra Eu vou mal trampo pra te dar uma vida boa E com esse ciúme aí, não tem mais jeito Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito Por causa de uma vez é confusão o tempo inteiro Por causa de uma vez é confusão o tempo inteiro E vem assim Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Suas amigas falciando, eu vou pegar também Suas amigas falciando, eu vou pegar também Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Suas amigas falciando, eu vou pegar também Suas amigas falciando, eu vou pegar também Eu passei o Zainal do Prisma, massacrador, jubileu divulgação Se liga, você achando que eu tava com outra Eu não vou tempo pra te dar uma vida boa E com esse ciúme aí, não tem mais jeito E com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito Por causa de uma vez é confusão o tempo inteiro Por causa de uma vez é confusão o tempo inteiro Eita menino Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Suas amigas falciando, eu vou pegar também Suas amigas falciando, eu vou pegar também Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Suas amigas falciando, eu vou pegar também Suas amigas falciando, eu vou pegar também Meu parceiro tudo da mídia, paredão da mídia Falouzão especial pra minha equipe, caixa d'água Meu parceiro Silvio, paredão do gás, vem com o bom dos moleques Mas ao menos assim, menino, essa é pipoca Essa é pipoca Tava pensando em desistir da minha profissão Tocar no meu quarto e mira por qualquer carrão Mas agora bota e raiz fora e também minha sela Usa tênis, pergunta, desistindo sem fizeram Mas quando eu pensei em vaquejada e derruba a boca Eu esqueço de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aba pelo vento e na peste eu sou de um modo cabelo Eu disse manda boi, manda boi Abra a porteira e solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Eita menina, é 25 arroba Eu disse manda boi, manda boi Abra a porteira e solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25 arroba Meu cavalo é testado Meu cavalo é testado Minha que caixa d'água também é testado Meu parceiro se o paredão do gás Era as divulgações, tamo junto meu menino Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carro Agora a bota e a escola e também minha cela Os ratões bebam outra desistindo sem filela Mas quando eu penso em vaquejada e derruba a boca Eu esqueço de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta no vento, na pista eu sou do modo cavalo Eu disse manda boi, manda boi Abra a porteira e solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25 arroba Meu cavalo é testado Manda boi, manda boi Meu parceiro se o paredão do gás Eu disse manda boi, manda boi Pode ser 25 arroba Meu cavalo é testado Eu disse manda boi, manda boi Abra a porteira e solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25 arroba Meu cavalo é testado Oi, vaqueira, manda boi Amar é tão sagrado Pra quem sabe, mano Jamais confunda amor com se acostumar Tem que forçar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento passar, que é novo A hipofesia, a capital, o moço de fachada Quando chega em casa, cada um vai pro seu lado Sem ter cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme junto, separa Tem casal que estraga, a foto na rede não é de verdade Tem casal que se ama demais, mas leva sua intimidade Eu ainda acredito na borda de prato, na borda de ouro Tem amor que é pirata, tem amor que é tesouro Quando a gente se ilude, a cabeça vira É mentira, e é mentira E quando a gente fica junto, essa felicidade é verdade É verdade, é verdade Quando a maré não tá pra preencher, o barco vira É mentira, é mentira Quando tá junto, na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade Alô, minha galera de Pajéu e Araripe Tá me chegando, pai Meu parceiro do da mídia Adriano Cedes de Uricuri Silvio do Paredão do Gás Com a pressão Paredão da mídia Alô, divulgações de Araripe O mar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confundo o amor com se acostumar Tem que forçar, tem que forçar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Pocrisia é pintar uma moça de fachada Quando chega em casa, cada um vai pro seu lado Sem teu cheiro, nem abraço, nem carinho Tem boa noite, sem beijinho Dorme junto, separa Tem casal que explica na foto na rede, não é de verdade Tem casal que se ama demais, preserva sua intimidade Eu ainda acredito na boda, me trato na boda de ouro Tem amor que é pirata, tem amor que é tesouro Quando a gente se lunde, a cabeça pira É mentira, é mentira E quando a gente fica junto, essa felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não tá pra ver, o barco vira É mentira, é mentira Quando tá junto, na alegria, na diversidade É verdade, é verdade Jubilão Divulgações DJ Jefferson Neguinho CDs Tamo junto com a galera de Araripe Agora vai ser CDs Zainalto, meu parceiro Isaia da Saveira, o Treme Treme Falta o Paredão Cristiano de Muriti Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você, quer saber Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar Pra ser salvador Esquece seu negócio de calor Fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, de andar fora é bem melhor Coração, receitou De oito e oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitou De oito e oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor PS, hoje ganhei alta Não sinto mais sua falta PS, hoje eu ganhei alta Não sinto mais PS, hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta PS, hoje eu ganhei alta Eu não sinto Seu por dos moleque menino Jocene promoções Tô aqui pra te contar Moleque tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você que eu sabia Esqueci que há uma semana atrás E aquela loucura de mudar Pra Salvador Esquece o negócio de calor Vês uma coisinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece que a da fora é bem melhor Coração, receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já comei, funcionou Eu sou paciente, coração É meu doutor Coração, receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Funcionou Eu sou paciente Coração, é meu doutor P.S. hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta P.S. hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta P.S. hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta P.S. hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta B.S. hoje eu ganhei alta Eu ganhei alta Não sinto mais sua falta P.S. hoje eu ganhei alta E vai malandra, ele tá louco, tô brincando como um bom E vai malandra, ele tá louco, tô brincando como um bom Assim, assim tá pedindo, se prepara eu vou dançar, preste atenção E você aguenta, se eu te olhar você fica até o chão Assim, eu disse que com a rebola gostoso, empenho olhando, te pego de jeito Se eu começar embasando contigo, taca, taca E que com a rebola gostoso, empenho olhando, te pego de jeito Se eu começar embasando contigo, taca, taca, taca Eu não vou mais parar, e você vai aguentar Eu não vou mais parar, e você vai aguentar E vai malandra, ele tá louco, tô brincando como um bom E vai malandra, ele tá louco, tô brincando como um bom E vai malandra, ele tá louco, tô brincando como um bom E vai malandra, ele tá louco, tô brincando como um bom Eita menino, meu parceiro Júnior César E vai malandra, eita louco, eu tô brincando com o bumbum E vai malandra, eita louco, eu tô brincando com o bumbum E tá pedindo, se prepara vou dançar, preste atenção E cê aguenta, se eu te olhar, você quica até o chão Quica rebola gostoso, me pina vai dando, te pego de jeito Se eu começar a ir vazando, digo, taca, taca Vê, quica rebola gostoso, me pina vai dando, te pego de jeito Se eu começar a ir vazando, digo, taca, taca, taca Eu não vou mais parar, e você vai aguentar Eu não vou mais parar, e você vai aguentar E vai malandra, eita louco, eu tô brincando com o bumbum E vai malandra, eita louco, eu tô brincando com o bumbum Se o passeio é o erasmo, divulgação do prato Ande, som do paredão Eita meu parceiro, Adriano C10, curi curi E amar, amei, gostar Mas agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais, e era uma briga em cima da outra E vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar o perdido E vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado que ela não te dá o perdido e vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado que ela não te dá e vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado, 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 eita menino Meu parceiro Lã Divulgações do Juazeiro do Norte A Lã Divulgações de Araripe Meu parceiro pega os CDs de Aracati Tamo junto, tamo junto menino Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar Mas agora eu não quero nem de graça E não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra E vai com suas amigas pra lá Cuidado que ela não te dá o perdido e vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado que ela não te dá e vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado que ela não te dá e vem aqui Ô, vai com suas amigas pra lá Cuidado que ela não te dá o perdido e vem aqui Porra! Fala, João Gui Badajoso Turma, os carreteiros, bora Neilson, bora meu patrão Neilson LM Produções de Eventos, meu parceiro Barco Sissi A Santana, vem, eita papai Tava tentando esquecer alguém, ainda não esqueci Tava tentando não amar alguém, ainda não amou Um amigo me falou, que viu ela passar Com outro de mandadas que não era eu Eu resolvi ligar, e ela me atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque Um gelo e traz amor dela de volta Saber que ela está com outro, machuca Maltate, não tem esse que não chora Traz aí pra mim um copo de uísque Um gelo e traz amor dela de volta Saber que ela está com outro, machuca Maltate, não tem esse que não chora Global CD, estamos juntos, meu menino Tava tentando esquecer alguém, ainda não esqueci Tava tentando enganar alguém, ainda não amou Um amigo me falou, que viu ela passar Com outro de mandadas que não era eu Eu resolvi ligar, e ela me atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque Um gelo e traz amor dela de volta Saber que ela está com outro, machuca Maltate, não tem esse que não chora Traz aí pra mim um copo de uísque Um gelo e traz amor dela de volta Saber que ela está com outro, machuca Maltate, não tem esse que não chora Mas meu parceiro, tudo divulgações Carreta os brindos Tamo junto, meu menino Para que ela era o paridão na mídia Tamo junto, meu menino Alô, Zó Especial, meu parceiro Pedro, Cedês e Aracati Tamo junto, menino Bora, Levi, Cedês Bora, Cedês Grava pra nós Bora, meu parceiro E onde tem vaquejada Eu sempre tô no meio A mulherada grita Chegou o vaqueiro rei Do meu cavalo alazão Venelo eu me montei E já perdi as contas dos toros Que eu derrubei E onde tem vaquejada Eu sempre tô no meio A mulherada grita Chegou o vaqueiro rei Do meu cavalo alazão Venelo eu me montei Já perdi as contas dos toros Que eu derrubei E eu disse Rei, Rei, Eu sou o vaqueiro rei Rei, Rei, Olha que eu sou o vaqueiro rei Eu disse Rei, Rei, Eu sou o vaqueiro rei Já perdi as contas dos toros Que eu derrubei E eu disse Rei, Rei, Eu sou o vaqueiro rei Rei, Rei, Olha que eu sou o vaqueiro rei Rei, 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 Eu sou o vaqueiro rei Já perdi as contas dos toros Que eu derrubei Bora no parceiro DJ Jefferson, Darley Moral, tamo junto menino Meu parceiro Dudu da mídia, esse é o garotinho das qualidades Bota na pegada, bota na pegada do menino que eu cheguei, cheguei O parceiro vindo é CD, esse canal do CD comigo assim ó E onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o vaqueiro rindo Meu cavalo alazão e nele eu me montei Já perdi as contas dos toros que eu derrubei E onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o vaqueiro rindo Meu cavalo alazão e nele eu me montei Já perdi as contas dos toros que eu derrubei Eu disse rei, rei, eu sou vaqueiro rei, rei, rei Olha que eu sou vaqueiro rei, eu disse rei, rei, eu sou vaqueiro rei Já perdi as contas dos toros que eu derrubei Eu disse rei, rei, eu sou vaqueiro rei, rei, rei Olha que eu sou vaqueiro rei Eu disse rei, rei, eu sou vaqueiro rei Já perdi as contas dos toros que eu derrubei Bota na pegada do menino que eu cheguei Alô, usou especial pra equipe e os carreteiros Bora, meu parceiro Neius, tamo junto, tamo junto Bora, Neius, cadê tu, menino? Receba! Bota na pegada do menino que eu cheguei Bora, meu Dudu da Lívia, tamo junto Alô, minha galera de Araripe, minha galera de Brejinho Churrascaria, menino de Jesus, minha Araripe, tamo junto, menino Galera do bar do Bidoga na puladeira Com o bolo dos moleque mais ou menos, senhor Eu disse eu tô de rai, Lux SW4 E rapariguerim, sou o rei dos contatos Eu tô de rai, Lux SW4 E rapariguerim, sou o rei dos contatos Bota na pegada do menino que eu cheguei Meu parceiro L Produções Meu parceiro Andrade Produções Tamo junto, tamo junto, menino Bota na pegada do menino que eu cheguei Bota o Maru 22, que as novinha fica louca Descendo até o chão e desce com o dedo na boca Hoje eu vou sair com a Sofia e a Valesca Vou chegar chegando no SW4 preta E a Sofia raia, a Valesca raia E bem devagarinho na picape do papai E a Sofia raia, a Valesca raia E bem devagarinho na picape do papai Eu tô de rai, Lux SW4 E rapariguerim, sou o rei dos contatos Eu tô de rai, Lux SW4 E rapariguerim, sou o rei dos contatos Eu tô de rai, Lux SW4 E rapariguerim, sou o rei dos contatos Eu tô de rai, Lux SW4 E rapariguerim, sou o rei dos contatos Bota na pegada do menino que eu cheguei Agora meu parceiro Cicero do Bar, agora meu parceiro Lão Longo Divulgações do Juazeiro Tamo junto, menino Olha aí meu pai então, essa é estopa Olha o Maru 22, que as novinha fica louca Descendo até o chão e desce com o dedo na boca Hoje eu vou sair com a Sofia e a Valesca Vou chegar chegando na SW4 preta E a Sofia raia, a Valesca E bem devagarinho na picape do papai E a Sofia raia, a Valesca vai E bem devagarinho na picape do papai Eu tô de rai, Lux SW4 E rapariguerim, sou o rei dos contatos Eu tô de rai, Lux SW4 E rapariguerim, sou o rei dos contatos Eu tô de rai, Lux SW4 E rapariguerim, sou o rei dos contatos Eu tô de rai, Lux SW4 E rapariguerim, sou o rei dos contatos Bota na pegada do menino que eu cheguei Bora, Bia Divulgações Balneário da Vígia, esse é o show Pai, breve também araripa, leve araripa Vai ser pipoca Para meu parceiro, as leis CDs Suel, divulgações, é um menino das qualidades Pedro, cês de Aracadí Canal de Tôr, P3 Cê é bom dos moleque, pai Barrado, dré, na casa do Zé Vai ser bom demais, eu não vi essa garra Sendo gostoso, que quero gostoso Cê tá no gostoso, no colo do pai Barrado, dré, na casa do Zé Vai ser bom demais, eu não vi essa garra Sendo gostoso, que quero gostoso Cê tá gostoso, no colo do pai E só rola dré Novinha, só quer dré E eu boto na boca dela É isso que elas querem Já que só rola dré Novinha, só quer dré Boto na boca delas E é isso que elas querem Rata, já paro, já cheio de dré Não dá pra brincadeira Vai descendo e vai fazendo Meu tiro de ladeira Desce na ladeira Desce na ladeira Vai descendo e vai fazendo Meu tiro de ladeira Desce na ladeira E vai mexendo o corposo Toma, cuida com a curva, meu menino Olha que desce na ladeira Bota em CDs Vai descendo e vai fazendo Meu tiro de ladeira Desce na ladeira E vai mexendo o corposo Toma, cuida com a curva, meu menino Não tem jornalização Chico, paredão do gás Paredão da mídia Hablando divulgações É meu parceiro Cláudio Aí, Diogo, para aqui Equipe, os carreteiros Meu parceiro, meu e osso Era um dos mil divulgações Subição do paredão A mão do menino Barrado dré Na casa do Zé Vai ser bom demais Já na minha sagaz Sando gostoso Chocando gostoso No caldo do pai Barrado dré Na casa do Zé Vai ser bom demais Já na minha sagaz Sando gostoso No caldo do pai E só rola dré Novinha só quer dré Eu boto na boca dela É disso que elas querem Já que só rola dré Novinha só quer dré Eu boto na boca dela E já tá chapada Cheia de dré Não tapa a brincadeira Vai descendo e vai fazendo Meu piru de ladeira Desce na madeira Desce na ladeira Vai descendo e vai fazendo Meu piru de ladeira Desce na ladeira E vai mexendo o corposo Toma cuidado com a cu Olha que desce na ladeira Pagunil Estamos no infinito Olha meu piru de ladeira Desce na ladeira E vai mexendo o corposo Toma cuidado com a cu Não precisa nem chamar Aquele daí Fica atrevido Bota pressão Menino Carreta dos britos Meu parceiro Anderson do Paredão Tudo a mídia Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato Eu te trago é verdadeiro Está lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção Eu descrevi cada detalhe com quem te trair Só lá no fim Você vai saber com quem que eu me envolvi Eu sou louco e pirado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando Não é desatelo Não chora agora e leia o texto inteiro Ela tem sua boca e tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Se eu deixo doido Inclusive Eu não tenho um do mesmo Eu te trai como a pisar no espelho É que eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Eu só te trocaria O seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato Que eu te trago é verdadeiro Lá no espírito toda a minha confissão Lê com atenção Eu descrevi cada detalhe com quem te trair Só lá no fim Você vai saber com quem que eu me envolvi Bora, João Vai tocar lá perto de casa Virado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando Não é pesadelo Não chora agora e leia o texto inteiro Ela tem sua boca e tem o seu olhar Se eu te conheço bem Agora você vai me xingar Seu vestido é explosivo Tem como mesmo Eu te trai como a moça no espelho É que eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Eu só te trocaria Eu só te trocaria Música nossa Música do bônibus Moleque assim E essa vai para as novinhas Que tá afim de empinar A sua bundinha E as mina tão ansiosa Pra começar a descer Empinando com ousadia É muito fácil de fazer Vem que eu vou te ensinar A coreografia É muito fácil de fazer É muito fácil de fazer Vem que eu vou te ensinar A coreografia E vai sentando devagar Empinando sem parar Só na malicinha E vai sentando devagar, empinando sem parar, só na Laricinha E vai sentando devagar, empinando sem parar, só na Laricinha Vai sentando devagar, empinando sem parar, bora menino, é música nova, música Eita papai, meu parceiro Zainaldo, curte aí no solo, filho Meu parceiro do Tuna Mídia, galera da Larica, tamo chegando E essa vai para a novinha que tá afim de empinar a sua rondinha E as mina tão ansiosa pra começar a descer, empinando pesadinha É muito fácil de fazer, vem que eu vou te ensinar a coreografia Vai descendo devagar, empinando sem parar, só na Laricinha E vai descendo devagar, empinando sem parar, só na Laricinha Vai descendo devagar, empinando sem parar, só na Laricinha E vai descendo devagar, empinando sem parar, só na Laricinha Eita papai Canal Link do MP3 Noemi do Paredão O Léo Divulgação LM Previsões de Eventos Vai pro parceiro Jus César Aumenta aí, aumenta aí E o parceiro Wesley CD gravando tudo ao vivo E o parceiro Chelsea E eu não vou ouvir a página O certo é rasgar Não venha me dizer que ainda dá Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar, não vai ter volta Mas você sabe aonde eu moro Eu sei que você tem a chave e cópia E vai querer tá, e vai querer ficar Não adianta nem tentar, não vai ter volta Mas você sabe aonde eu moro Eu sei que você tem a chave e cópia E vai querer tá, e vai querer ficar Nesse para com esse vai e volta Eita menino Eu não vou ouvir a página O certo é rasgar Não venha me dizer que ainda dá Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar, não vai ter volta Mas você sabe aonde eu moro Eu sei que você tem a chave e cópia E vai querer entrar, e vai querer ficar Não adianta nem tentar, não vai ter volta Mas você sabe aonde eu moro Eu sei que você tem a chave e cópia E vai querer entrar, e vai querer ficar Ah, não adianta nem tentar, não vai ter volta Mas você sabe aonde eu moro Eu sei que você tem a chave e cópia E vai querer entrar, e vai querer ficar Vê se para com esse vai e volta É meu parceiro Um jubileu de rugações Meu parceiro Adriano Cedega e Uricuri E vem comigo assim, tudo da mídia Ei, e minha paciente, deixa eu te falar Acabei de ver o exame, deu positivo Vai ter que trazer o bumbum, para regular Relaxa, vou dar um jeito, deixa comigo Ei, e minha paciente, deixa eu te falar Acabei de ver o exame, deu positivo Vai ter que trazer o bumbum, para regular Relaxa, vou dar um jeito, deixa comigo Eu sou psiquiatra do bumbum Seu bumbum tá indo e dá Tá descendo torto, subindo empinado Tá descendo torto, subindo empinado E tá descendo, tá descendo E o que? Eita porra! Meu parceiro Joelinho do Brigim Bora meu parceiro Chelson, Fábio Produções Eu disse, minha paciente, deixa eu te falar Acabei de ver o exame, deu positivo Vai ter que trazer o bumbum, para regular Relaxa, vou dar um jeito, deixa comigo Ei, e minha paciente, deixa eu te falar Acabei de ver o exame, deu positivo Vai ter que trazer o bumbum, para regular Relaxa, vou dar um jeito, deixa comigo Sou psiquiatra do bumbum Seu bumbum tá indo e dá Tá descendo torto, subindo empinado Tá descendo torto, subindo empinado E tá descendo torto, subindo empinado E tá descendo torto, subindo empinado E vem comigo assim, mas tá descendo torto, subindo e pinhela E tá descendo, tá descendo, por quê? E tá descendo, tá descendo Meu parceiro dá um, dá um esquerdinho, dá um beijinho, dá um júlio Agora mais um que é sucesso, meu pequeno, isso é bom dos moleque menino JNC Promoções, Juliano Cedez de Brajinho, DJ Jefferson, Carly Moral, Tudo da Mídia, Neguinho Som Tamo junto menino Olha, mulher tem sentimento, mulher tem coração Ela só quer amor, ela não quer ostentação Teu dinheiro pode comprar tudo, mas não compra mulher de verdade E eu tô acertulado, descendo na felicidade Ela não liga pra Xandom, nem dinheiro e nem carmão Ela só quer amor, fidelidade e atenção Ela não liga pra Xandom, nem dinheiro, nem carmão Ela só quer amor, fidelidade e atenção Cuida bem dela, cuida do meu amor Cuida bem dela, tia mãe, não liga pra Xandom Cuida bem dela, cuida do meu amor Cuida bem dela, tia mãe, não liga pra Xandom Alô minha galera do Pajéu, tamo chegando Hora de proteger Bota na pegada, dois meninos, muito forró Mulher tem sentimento, mulher tem coração Ela só quer amor, ela não quer ostentação Teu dinheiro pode comprar tudo, mas não compra mulher de verdade E eu tô acertulado, descendo na felicidade Ela não liga pra Xandom, dinheiro nem carro Ela só quer amor, ela só quer amor, ela só quer amor, fidelidade e atenção Cuida bem dela, cuida do seu amor Cuida bem dela, ela te ama e não liga pra status Cuida bem dela, cuida do seu amor Cuida bem dela, ela te ama e não liga pra status Tico Produções Vai Produções, meu pastor Gelson Valdo Pareda, Lola do Muriti Géuzinho da Sá, Vê Trântano Regaça, pai, pra não pegar Uou, uou Alusão especial pra galera do Muriti O parceiro Valdo do Paredão Minha amiga Cristiane, tamo junto O parceiro Fado Produções, comigo assim Se eu não poste, eu fico imaginando Se me faltou coragem, fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada E nem ficar sentado esperando você chegar Ouvir falar que vai se mudar daqui Vai levar a minha alegria e o teu sorriso na tua mala Ouvir falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também? Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também? Se eu não poste, eu fico imaginando Se me faltou coragem, fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada E nem ficar sentado esperando você chegar Ouvi falar que vai se mudar daqui Vai levar a minha alegria e o teu sorriso na tua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também? E eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também? E eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também? Isso é bom dos moleques, menina Abençoa o meu Jesus do céu Meu parceiro Wesley, CD gravando tudo ao vivo, negão Olha, vou ensinar inglês pras novinhas analfabetas Vou ensinar inglês pras novinhas analfabetas É open, é check, é open, é check É open, é check pras novinhas analfabetas É open, é check, é open, é check É open, é check, é open E pras novinhas analfabetas Se tu não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Se tu não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Se tu não aprendeu, eu vou ensinar I love you, tchucu Senta no peru, I love you, tchucu Senta no peru, I love you, tchucu Senta no peru, senta no peru, senta no peru Uel Divulgações, tinta CD, canal link do MP3 Tão junto, bebe CDs Bacelão Lobo, vive comigo assim Vou ensinar inglês pras novinhas analfabetas 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 É open, é check, é open, é check É open, é check, é open, é check É open, é pras novinhas analfabetas Se tu não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Se tu não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Tu não aprendeu, vou ensinar Se tu não aprendeu, eu vou ensinar I love you, chucu Senta no peru, I love you, chucu Senta no peru, I love you E vai, senta no peru, I love you, chucu 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 Senta no peru, senta no peru Meu parceiro do da mídia, parei dona mídia Meu parceiro jubileu divulgações Menção divulgações, meu parceiro Júnior César Cícero do bar, é o parceiro Lulu Alô, Zan, esse é o meu parceiro Dudu Cedês de jardim, tamo junto, meu menino Agora meu parceiro Alano divulgações de Ararico Tamo junto, papai Essa é a autoria do Mundo Zulé, comigo assim, ó A pena da mulher, boa irmã dela também é Vou perguntar a tu, qual é que você quer? A pena da mulher, boa irmã dela também é Vou perguntar a tu, qual é que você quer? Bora pro parceiro Marcona, ele é Produções Bota na pegada do menino que eu cheguei Bora meu parceiro Lucas Valdi, bora meu parceiro Luciano do bar, o cachorrão comigo, senhor A prima da minha mulher tá louca pra sair comigo Pediu pra me chamar, só um amigo porque ela tem uma irmã É muito boa, tá doida pra sair, bebê curtir a noite boa Eu pego essa daqui, você pega essa daí Tá tudo bom, eu só quero é curtir Eu pego essa daí, você pega essa daqui Tá tudo bom, eu só quero é curtir A prima da mulher, boa irmã dela também é Vou perguntar a tu, qual é que você quer? A prima da mulher é boa, a irmã dela também é Vai pro parceiro Sincero do bar da Santana, tamo junto, tamo junto Vai pro parceiro Lulu do credeado, história nós que aqui é sucesso, pá Agora o tatão é brito, carreta, os brito é sucesso, sucesso, bota a pegada do menino Cadu na pegada do menino que eu cheguei A DJ Jefferson tamo junto, menino A prima da minha mulher tá louca pra sair comigo Pediu pra me chamar, só um amigo porque ela tem uma irmã Que é muito boa, tá doida pra sair, bebê curtir a noite boa A prima da minha mulher tá louca pra sair comigo Pediu pra me chamar, só um amigo porque ela tem uma irmã Que é muito boa, tá doida pra sair, bebê curtir a noite boa Eu disse, eu pego essa daqui, você pega essa daí Tá tudo bom, mas eu só quero é curtir Eu disse, eu pego essa daí, você pega essa daqui Agora a galera do bar do CIS, vem comigo assim, ó A prima da mulher é boa, a irmã dela também é Vou perguntar a tu, qual é que você quer? A prima da mulher é boa, a irmã dela também é Bora, Dudu, da mídia, tamo junto A prima da mulher é boa, a irmã dela também é Vou perguntar a tu, qual é que você quer? A prima da mulher é boa, a irmã dela também é Vou perguntar a tu, qual é que você quer? Bota na pegada do menino e chama, chama, chama O que você quer? Se inscreva no canal Eu vou pegar minha cunhada, não quero nem saber A danada é gostosinha e ela tá aqui, olha vai ser muito gostoso Vai ser muito legal se a irmã ficar sobendo vai ter quebra pau Eu vou pegar minha cunhada, não quero nem saber A danada é gostosinha e ela tá aqui, vai ser muito gostoso Vai ser muito legal se a irmã ficar sobendo vai ter quebra pau Eu vou pegar minha cunhada, vai ser gostoso, vai ser muito legal Eu vou pegar aquela gostosona Eu vou pegar aquela gostosona Eu vou pegar minha cunhada, não quero nem saber a danada é gostosinha Ela tá aqui, olha vai ser muito gostoso, vai ser muito legal se a irmã ficar sobendo vai ter quebra pau Eu vou pegar minha cunhada, não quero nem saber a danada é gostosinha E ela tá aqui, vai ser muito gostoso, vai ser muito legal se a irmã ficar sobendo vai ter quebra pau Eu vou pegar minha cunhada, não quero nem saber a danada é gostoso, vai ser muito legal se a irmã ficar sobendo vai ter quebra pau Eu vou pegar uma cunhada, não quero nem saber a danada é gostoso, vai ser muito legal se a irmã ficar sobendo vai ter quebra Eu vou pegar uma cunhada, não quero nem saber a danada é gostoso, vai ser muito legal se a irmã ficar sobendo vai ter quebra Agora meu parceiro é o Divulgações, tamo junto meu garoto, esse é o garotinho das qualidades, comigo assim ó Eu disse hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí, eu tô virando copo Eu tô tampa levantada, mulher dançando piseiro e eu bem aqui, no meio do desmanteiro Eu tô tampa levantada, mulher dançando piseiro e eu bem aqui, no meio do desmanteiro Mas hoje eu tô de folga, e hoje eu tô de folga, não tô nem aí Eu não tô nem aí, eu tô virando copo, mas hoje eu tô de folga, e hoje eu tô de folga Não tô nem aí, eu tô virando copo, hoje eu tô de folga, e hoje eu tô de folga Bora Anderson do Paredão do Sítio Lagoa, tamo junto meu menino Bata na pegada do menino, que eu cheguei, cheguei, cheguei Ó inimiga Josi, no Bada Bela Vista, aquele abraço do mundo do moleque Eu tô tampa levantada, mulher dançando piseiro e eu bem aqui, no meio do desmanteiro É tampa levantada, mulher dançando piseiro e eu bem aqui, no meio do desmanteiro Mas hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aqui Eu tô virando copo, mas hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Eu tô virando copo, picanha tá no ponto, cerveja bem gelada e eu bem aqui Não tô valendo nada, picanha tá no ponto, bora meu parceiro Fica com a adoção, estamos juntos, menino E mais hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Eu tô virando copo, mandar um alô especial pra minha equipe Caixa d'água, bota pressão no crato, menino Hoje eu tô de folga, e hoje eu tô de folga, não tô nem aí Eu tô virando copo, mas hoje eu tô de folga, e hoje eu tô de folga Taca o dedo, meu tecladista, reino a sério Bota na pegada do menino que eu cheguei Olha meu parceiro, Valdo do Pareto, meu amigo Cristiano, galera do Muritinho Tamo junto, tamo junto Olha meu parceiro, a minha produção de eventos Falou o Marcos, menino Bota a pegada, que esse é sucesso Um alô especial, meu parceiro Adiano, Cidês de Uricuri Tamo junto, menino Um parceiro Alano, divulgações de Araripe Fora minha amiga Josinho, o Guada Bela Vista Aquele abraço do bom dos moleques E galera do Cid Santa Tereza Tamo junto e misturado, menino Os pinhaço do ré E quebrou os pinhaço do ré E quebrou os pinhaço do ré E quebrou os pinhaço do ré Eu disse o velho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia vai acontecer Os pinhaço do velho começou a acontecer E o velho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia vai acontecer Os pinhaço do velho começou Mas os pinhaço do velho E quebrou os pinhaço do velho E travou o espinhaço do rei, e quebrou o espinhaço do rei, e quebrou mais o espinhaço do rei E quebrou o espinhaço do rei, e quebrou o espinhaço do rei, quebrou o espinhaço do rei Travou o menino, bora meu parceiro DJ Jefferson, fora da lei moral meu parceiro Neguilson, tamo junto, tamo junto Olha minha amiga Clarice, JCM, bora o sonho, tamo junto Eu disse o velho no meio do salão, uma novinha descendo até o chão Uma tragédia vai acontecer, os espinhaço do rei começou a endurecer E o velho no meio do salão, uma novinha descendo até o chão Uma tragédia vai acontecer, os espinhaço do rei Bora tua fã e brilhar os espinhaço do rei, e quebrou o espinhaço do rei E travou o espinhaço do rei, e quebrou o espinhaço do rei E travou o espinhaço do rei, quebrou o espinhaço do rei Bora Dudu, da Lídia, tamo junto Olha meu parceiro Wesley, CD de Milagres, tamo junto Olha meu parceiro, é o divulgações Ô menino da sua linda Diga-linda, tchau, 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 tchau Música Tchau, tchau.